Estamos aqui para o primeiro dia de evento, estamos na nossa oitava edição. Esse evento sempre foi realizado na cidade de Rondonópolis. E um dos motivos para a gente estar sediando esse ano aqui em Alto Garças é essa estrutura que todos estão vendo aí, não só aqui na pista, mas em volta, na área de campo, para receber o pessoal, receber nossos animais. E Alto Garças foi presenteado com essa edição. E a gente está aí com a premiação milionária, mais de meio milhão em prêmio. Então aqui nós temos pessoas dos quatro cantos do Brasil. Quais são as categorias que vão competir hoje? Hoje a gente inicia com a categoria aberta, que são os profissionais, o pessoal que vive do cavalo mesmo. Amanhã a gente tem uma categoria onde esses profissionais correm com o amador, disputando um carro zero quilômetro, o prêmio é real. O carro já está aqui no recinto. Sexto e sábado temos a categoria amador. E no domingo encerraremos com os três tambores. E quem quiser fazer parte também desse grupo, como é que faz? Como é que foi a seleção? Conta para a gente. Ah, o Lá Sem Dupla e os três tambores, o pessoal segue o evento do Ricardinho devido aos bons prêmios, a valorização, o competidor que a gente dá. Então aqui hoje a gente, nós estamos distribuindo mais de meio milhão em prêmio, então isso atrai competidores do Brasil todos. Então eu acho que isso é o segredo do sucesso, é os bons prêmios. E a validação para o ranking, como é que fica? Aqui funciona uma classificatória, né? Durante o dia, a gente inicia agora, todo mundo corre uma quantidade de boi. E quem for laçando em menos tempo, vai classificando com a melhor. E no final, de quatro boi corrido, vem do maior para o menor. E quem fizer laçar o boi mais rápido, dentro das regras, sai campeão. Ah, a prova vai ser muito boa, um lugar muito bonito, a prova muito organizada. Queria parabenizar o Ricardinho pelo evento, vai ser muito bom. E a premiação bastante boa também, né? Isso, é uma das maiores premiações do Brasil, por isso tem todo o laçador de todo lugar do país aqui hoje. Fala pra gente, há quanto tempo você está competindo? Eu comecei a laçar desde criancinha e hoje vivo profissionalmente disso, vivo do laço do cavalo. Como é que está no ranking? Está bom, graças a Deus está muito bem. Tem algum competidor que você viu aqui hoje, que falou, não, hoje eu vou pra cima com tudo, pra melhorar o que eu não fiz no passado? A maioria dos laçadores estão aqui hoje, é tudo profissionais, a maioria vive do laço, então a prova vai ser bem disputada, vai ser bonito de ver. Está de olho em qual prêmio principal? Ah, todo mundo vem pensando no carro, né? Mas vamos ver o que Deus preparou pra gente. Obrigado. Obrigado.